E aí então o Flamengo tem um martelo batido, a CBF prevê mudanças e o Fluminense deu ruim pro lado deles. Fala nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí mas ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Nesse botão vermelho aqui embaixo, clica nele e se inscreve agora. Não deixa pro final do vídeo porque você acaba se esquecendo de se inscrever. E claro que pra gente é muito importante a sua inscrição e ter vocês conosco aqui. Além de se inscrever, aciona o sininho da notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. E ó, deixa o seu like, hein? Deixa o seu like também porque é muito importante. Lembrando a vocês que amanhã a gente vai estar lá no Maracanã fazendo a cobertura desse Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer uma belíssima cobertura, por isso que é importante você se inscrever e acionar o sininho da notificação. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Vocês já conhecem a Bete Nacional? A gente aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, a gente tá com uma parceria com a Bete Nacional e a gente tem uma meta aí pra bater junto com eles. Pedir um favor pra vocês que estão assistindo a gente aqui nesse vídeo. Você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, vai aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro na Bete Nacional. É um site aí de apostas, inclusive até patrocinador aí do Vinícius Júlio. Então vai lá, se cadastre, é 100% de graça, não vai pagar nada pra isso. Se você gostar de fazer aposta, pode fazer aposta a partir de R$1, via Pix, sem burocracia nenhuma. Beleza? Então vai lá, ajuda a gente aí nesta campanha fazendo o seu cadastro e compartilhando também com mais pessoas. Bom, vamos aí pras informações. Tem muita coisa pra gente poder falar nesse sabadão aqui com vocês. E eu começo falando sobre essas mudanças da CBF. O que que acontece? O Flamengo é o único time aí que tá em todas as frentes, disputando aí em todas as frentes dos campeonatos que restam. E é o único time também que vai fazer todos os jogos possíveis em 2022. Porque o Flamengo tá na final da Copa do Brasil, tá na final da Libertadores e tá chegando aí, querendo conquistar o campeonato brasileiro. Mesmo que não estivesse brigando pelo campeonato brasileiro, tem que cumprir a tabela até o final. E aí o que que acontece? Isso acaba gerando um problema pra CBF, claro. Um problema até positivo no meu ponto de vista. Porque o Flamengo joga no dia 29 de outubro a final da Libertadores, lá no Equador e no Guayaquil. E já tinha programado um jogo pro dia 30 de outubro contra o Corinthians pelo campeonato brasileiro. É claro que a CBF vai ter que mudar esse jogo, vai ter que alterar essa tabela aí. Porque o calendário do Flamengo tá muito cheio e não tem condições, obviamente, de jogar contra o Corinthians o dia depois aí da final da Libertadores. Com isso, ou a CBF vai ter que jogar esse jogo do Flamengo pra uma data FIFA, ou então vai ter que colocar... Tem uma semana livre em novembro aí, que não tem jogo nenhum do campeonato brasileiro. Aí a CBF vai ter que jogar esse jogo. Então vai ter que resolver essa situação, jogar esse jogo entre Flamengo e Corinthians, pra onde vai ter essas duas datas? Ou pra uma data FIFA, que vai ter aí mais à frente, ou então pra essa semana livre. Vamos ver o que a CBF vai resolver, vamos ver o que a CBF vai fazer com essa situação. O fato é que vai ter que ter mudanças, mudanças rápidas. Bom, vamos lá. O Flamengo encerrou a preparação, falando do campeonato brasileiro, O Flamengo encerrou a preparação hoje, pro jogo hoje à tarde, pro jogo aí contra o Fluminense amanhã. E o martelo foi batido no Flamengo. Dorival bateu o martelo. Vai com força máxima, vai entrar em campo, que tem de melhor o chamado time das Copas. Vamos colocar dessa forma que foi carinhosamente apelidado. Vai com esse time. Por quê? Porque depois desse jogo contra o Fluminense de domingo, o Flamengo só volta a campo no dia 28 de setembro, que é contra o Fortaleza fora de casa. Então vai ter aí um espaço de 10 dias. Então o Flamengo tá disputando esse título do campeonato brasileiro. Não pode perder. É um jogo muito importante aí pro Flamengo, dentro da competição. E o técnico Dorival, sabendo que vai ter esse descanso, falou, ó, vamos embora. É força máxima. Já decidiu isso no treino. Teve um treinamento hoje à tarde. Um treinamento muito movimentado. O Gabigol, o Felipe Luiz, né, goleiros. Todo mundo. Elenco no Flamengo inteiro. Um treinamento muito movimentado no Indurubu. E lá hoje eles decidiram a informação aí do Caimota, do GE, que o Flamengo vai com força máxima, time das Copas contra o Fluminense. E vamos embora. Vamos com tudo pra gente poder conquistar essa vitória, esse resultado positivo que é muito importante. Bom, deu ruim pro Fluminense nesse jogo de amanhã, hein? Tá dando ruim pro Fluminense porque a torcida do Fluminense não tá comprando ingresso. Não parece que não tá animada, não tá motivada pra essa partida de amanhã. E claro, mesmo que o Fluminense tá no quarto colocado, hein? Tá na quarta posição no Campeonato Brasileiro. Empatado, inclusive, com o Flamengo em número de pontos, mas o Flamengo leve vantagem no saldo de gols aí, em número de vitórias. Então, a torcida do Fluminense não comprou aí nem pouco mais de 5 mil ingressos, nem 10% do que tinha direito do setor sul. A torcida do Flamengo já esgotou todos os ingressos que tinham disponíveis, que tinha direito há dias, há uns três dias atrás já esgotou. E a do Fluminense não tá chegando junto. Vai ser uma proporção aí muito grande, né? A torcida do Flamengo comprou pouco mais de 50 mil ingressos e já a torcida do Fluminense não tá chegando junto. Os caras não tão animados, até porque também teve aí a eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. Isso aí parece que foi um balde de água fria no torcedor tricolor. O Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo não tem que pensar nisso, mas isso é um fator aí que vai ajudar o Flamengo também, de certa forma, porque vão ter poucos torcedores. Então, o Maraca amanhã, literalmente, a gente vai falar. E o Maraca é nosso, é isso. Vamos com tudo, né? A informação aí do Guilherme Silva, do Coluna do Fla, né? E que a torcida do Fluminense não comprou nem 6 mil bilhetes. Impressionante. E ainda falam assim, ah, não é moda, não é moda e tal, não sei o que. É no momento que tá... A barca tá ruim, o negócio tá ruim, é que tem que chegar junto, é que tem que estar do lado do time ali e os caras não estão. Lembrando que os caras estão na quarta colocação, ainda tem ainda a chance de ir pra Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É isso. Por isso que a torcida do Flamengo, chamada de nação, é a mais apaixonada torcida que tem, é a torcida que joga junto, é a torcida que tá lá junto com o time do Mengão. Bom, vamos mudar de assunto aqui, então. Vamos falar aí sobre a questão de renovação. O Flamengo renovou o contrato agora com o João Gomes. O Flamengo assinou o contrato da renovação com o João Gomes até agosto de 2027. O Flamengo agora tem aí o novo alvo, a gente trouxe no vídeo da manhã, que é o Rodinei. O Flamengo agora pensa aí em dar mais um ano de contrato aí pro Rodinei, renovar esse contrato com ele. Muitos times estão interessados, ele tem contrato até dezembro desse ano com o Flamengo, e o Flamengo já pensa, Bruno Spindel, Marcos Braille já começam a ter uma conversa, porque o técnico Dorival quer que o Rodinei fique. E a Raíssa Simplício, hoje, agora à tarde, trouxe a informação de que o Flamengo também tem interesse na renovação do Davi Luiz. O Davi Luiz, que chegou no Flamengo desde a metade de 2021, e assumiu o papel de literança dentro do vestiário muito rapidamente. Isso aí foi notório. E agora que o Zagueiro está em boa fase, é um dos jogadores que mais tem voz ativa dentro do elenco do Flamengo. Sendo assim, a diretoria do Flamengo já pensa, de acordo com a Raíssa Simplício, em renovação com o jogador por mais uma temporada. E claro que o jogador também quer ficar no Flamengo, está feliz, está numa fase muito boa. Quero perguntar para você, torcedor rubro-negro, que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Você renovaria com o Davi Luiz? Você renovaria com o Rodinei, com esses jogadores? Comenta aqui embaixo. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Ele ajuda demais. Eu gosto muito de saber o que vocês pensam. Beleza? Então comenta aí bastante. Olha só, outro recado para vocês. Amanhã a gente vai estar fazendo uma live, é uma super live de pré-jogo lá junto com o Guilherme, na FlaZoeiro TV. A gente que faz esse trabalho lá junto com ele, de parceria. Então eu convido vocês a participarem sempre lá com a gente. E claro que o canal Tudo Pelo Flamengo também vai fazer aquela cobertura, aquela mega cobertura, aí nesse FlaFlu de amanhã. Por isso que é muito importante você se inscrever. Nesse botão vermelho, clica nele, se inscreve. Não deixa de se inscrever. A sua inscrição é muito importante para a gente. A gente se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para todo mundo ficar muito bem informado. Grupo de WhatsApp também ajuda pra caramba. Deixa o seu like aí. Isso também é muito importante. Lembrando que a gente tem aqui o link do primeiro comentário fixado da BetNacional. A gente está com a campanha. Faltam 10 cadastros aí para a gente poder bater essa meta de campanha junto com a BetNacional. Pô, você não vai dar essa moral para a gente. Vai fazer o seu cadastro na BetNacional nesse primeiro link aqui, né? Pega esse link aí, compartilha também com seus amigos que gostam de fazer uma fezinha, que gostam de fazer uma aposta. Cara, tem aposta de R$1, é de graça. Não precisa de cartão de crédito. Tudo via Pix. Muito rápido. Então vai lá, se inscreve aqui e já corre na BetNacional para fazer o seu cadastro. Tamo junto. Amanhã de manhã a gente volta com mais vídeo e depois a gente parte para o Maracanã para fazer aquela belíssima cobertura. Saudações, Nubro Ligas. Tchau. Tchau.